A dupla sertaneja João Bosco e Vinícius faz show no palco montado na Avenida Conde Ribeiro do Vale, em Guaxupé. A apresentação é gratuita para a população devido às comemorações dos 101 anos do município. Hoje, antes de João Bosco e Vinícius subirem ao palco, haverá show também com a dupla guaxupeana Renato e Giovanelli. Haverá ainda show pirotécnico a partir das 9 da noite. A animação das duplas que se apresentam nesta sexta-feira promete esquentar o clima e aquecer o público presente na Conde Ribeiro do Vale.